Eu tô é pelo Old School Cage no CS2, Gal. Tô muito hypado pra jogar um CS2-zito, velho. Naquele server lisinho, sabe? Aham. Nossa, todo gráfico, todas as luzes, velho, e sombras. É, cara, o CS2 no server lisinho vai ser good. Inclusive faz tempo que não tem uma atualização, né? É, a última foi o Overpass. Eu vou dar o Overpass agora, mas é pouco, Tigrão. Atualiza mais. É, o Jamie falou que tem um risco de ser CSGO o próximo Major. Eu tô com o Jamie, eu tô com o Jamie, velho. Ele tá jogando e tá achando que tá muito atrás? Ele tá achando que tem muita coisa pra corrigir, que a galera talvez não vai conseguir, que ou vai ser CSGO ou ele acha que vai ser um Major muito tipo um jogo que ainda não vai tá pronto, tá ligado? Pô, mas pra quem acompanha na época, o primeiro Major de CSGO, o CSGO, era bem feião ainda, mano. Era badara, sei lá, mano. Eu arrisco a dizer que o primeiro Major de CSGO, o CSGO não tava muito pronto, não, velho. Mas vamos ver, eu tô curioso aí, velho. Às vezes, hoje em dia, né, a tecnologia vai que o Gaben resolve contratar mais um programador, né? Porque na Valve, pelo menos pro CS, só tem um. Às vezes ele dobra, bota dois lá e os caras conseguem entregar, velho. Você acha que tem um cara na Valve agora se trampando no CS2? Agora? Não tem, velho. Não tem. Eu acho que tem um cara que ele tá pensando sobre. Eu acho que tem um cara que ele tá trampando no Dota e aí quando sobrar um tempo, depois que ele terminou o que ele tinha que fazer, ele vai dar uma olhada se dá pra hoje ele fazer um negocinho pro CS2, tá ligado, velho? Tipo, 3x2, a nave vai dar esse backup aí, né, se pá ou não. Caraca, mas o Simpola, que medo que ele tá, velho. O Simpola tá pensando dez vezes antes de trocar tiro com o Kito, só que acabou. Ele sabia que só tinha um ali, mano, logo o Simpola, eu achei que ele ia abrir. Eu tava levantando um papo aqui, não sei, opiniões de vocês aí. Mas existe um mundo que a gente já viu o melhor do Simpola e a partir de agora é pra DC. É só a ladeira abaixo, né? A melhor versão do Simpola está no passado. Simpola tá com 25, vai começar a inchar isso aí, hein? É, tá novo ainda, caramba, o Simpola é novo, velho. Ah, pô, com 26, 27, começa a vir um inchaço, velho. Eu acho que tem algumas coisas, tá ligado? Que é o lance assim, não é? Tem um inchaço, tem a parada da prioridade, tem a parada da gana, negócio do momento. Ele já conquistou as paradas, às vezes, que ele já queria. Aí tem o jovem que tá sedento pra conquistar, e aí vai, velho. Ó lá, ó, ó a Wzinha que ele tá, ó. Ó, nossa, mano, mas... Quem ou Simpola? Abre sua trade link aí, Simpola, que eu vou te mandar uma, te manda os seus adesivos também. Cara, é foda, velho. É o reflexo do time, a crise chegou, Apocão. A crise chegou, velho. É o reflexo do time. O time vai ficando pior, os caras vão tendo que ser obrigados aos novas de skin pior. Não, é porque, às vezes, Apocão, a maioria desses jogadores que estão no hype, eles... O pessoal manda skins pra eles jogar, tá ligado? Monezi, o próprio Broke. Se bobear, os caras que mandavam as skins pro Simpola agora tá mandando pra outro, velho. Tá mandando pro Regale. Você tá embaixo, assim. É. Vai ter mais... Tá mandando pro Monezi. Tá colório pra você, né? Quem que vocês acham, fazer uma aposta aqui, quem que vocês acham que sai primeiro, velho? Magiski com 25, ou Apex, melhor amigo do Zayu com 30, velho? O Apex vai rodar, Gal. Você acha, velho? Mano, mas eu acho que ele não roda, eu acho que ele só sai por livre e espontânea vontade de, tipo assim, velho, valeu, Zayu. Tamo junto, eu vou deixar você voar, tá ligado, velho? Porque, velho, se depender do Zayu, o Zayu carrega o Apex até o Apex fazer uns 40, velho. Sério mesmo, velho. Sério mesmo, velho. Eu acho que ele vai ser lúcido de tirar o Zayu, né? Não é? Tipo, eu acho que o Apex, ele só sai meio que se ele quiser, velho. Eu não consigo imaginar. Porque, pô, você arriscaria tirar o Apex, que é o parça do Zayu, correndo o risco do nível do Zayu cair, velho? Se você juntar o Frag do Zayu e do Apex, vale a pena ter o Apex, os dois, tá ligado? Vale a pena ter os dois, vale a pena ter os dois. É muito sério. Ele sempre faz essa junção do player Zayu barra Apex. É, velho. Então as kills do Zayu com as kills do Apex e a morte dos dois, velho. Nossa, velho. Dá pra voltar aqui. Será que aqui mudou a energia? Ah, velho. Pô, tá ruim pra nós, velho. Eu não vou ficar torcendo pra nave, não, velho. Eu quero que dê merda aí, eu acho, velho. Sério mesmo, velho. Sério mesmo, velho. Porra, não vou sofrer sozinho, não, velho. Espero que essa... Olha lá, espero que dê merda aqui também, velho. É, eu acho que se passa pelo que a gente tá vendo em vários times do negócio do ambiente, né? Cara, o Sad Boy na nave é um pino, o Sad Boy na monte é um monstro. É, isso é muito louco, velho. Aí o IEM na Glover Pass, ele é um monstro, mas aí vem pra nave, ele não tá tão bem, saca? Eu acho que tem essa parada do cara jogar melhor num ambiente onde ele pode mandar mais. O jogador bom, ele tem que ser meio que alfa, né, no time, velho. E esse time da nave já tem o Simple, saca? Aí chega um jogador, pra ser bom... Ninguém conseguiu dividir esse alfa com o Simple, velho. O Electronic queria fazer isso e nunca conseguiu virar o que o Electronic queria virar, tá ligado? Por melhor que o Electronic seja, velho. Mas o Bumbler como game leader foi bom, mas ele não dividiu. O Bumbler, inclusive, velho, ficava jogando de MP, foda-se pra dropar arma pro Simple, tá ligado? O Bumbler, ele pegava a metade da ração dele e deixava o Simple comer, velho. O Simple ficar mais forte, tá ligado, velho? Tem uma hora ainda, Apocão. É, mas... É por isso que eu não sou mais profissional, Apocão. Por isso que eu não quero nem ser técnico. De repente, você tá querendo me convencer que eu vou ter que acordar pra ver uma demo de Game of Legends e The Mongols, velho. Mano, essa você tem que ver, velho, porque eles fizeram alguma coisa. Me desculpa, agora você entendeu, Gal. É, cara, não vai acontecer, Apocão. Eu entrego meu cargo aqui agora, velho. Acabou. Mentira, você faria. Uma vez ou outra, você faria. Não tô falando pra vida, daqui a pouco vai vir o Michel. Quando a Game of Legends estiver horrorosa, ele vai chegar num Donos da Vale e vai falar, eu sei disso. Porque o Apocca, que pediu pra gente assistir demo do Game of Legends, eu conheço ele. Mas é pelo menos nesse mapa aí hoje, velho. Nossa. Você começa assim. Do nada, passa duas horas e você fala. Todos os times do mundo tem que aprender com o Call, como joga Inferno. Né, você começa falando desse jeito. Depois você tá tendo que ver o Call, velho, pra aprender. É foda. Eu não vou cair no teu beijo, velho. Bendito dia que eu fui falar que a Inferno da Call tava boa, cara. É, mas pelo menos os dois times vão ter jogado mais cedo. Eu acho que o zoado mesmo é quando um time jogou e o outro tá esperando, velho. Que nem aconteceu no Major, né, com a SK, né? Uhum. Eu, cara, mas eu, eu, eu acho que hoje em dia, pô, Tigrão, já tamo no maior avanço. Dá pra evitar isso aí, né? Não, eu concordo com você, velho. Porra, velho. É que começa o bom de doar, meu Deus do céu, eu pego o ônibus às quatro e meia, depois um barco, os caras tem que jogar. Beleza, irmão. Eu sinto a sua dor. É difícil mesmo. Mas, num nível alto, velho, uma melhor de três completa é um entregue até físico, tá ligado? Também que às vezes pega um pouco.